Depois de muitos meses, muitos rumores, estamos chegando perto do novo campeonato de Youtubers de Oxelig, mas desta vez diferente, melhor e mais disputado. Este campeonato trará uma disputa de Youtuber contra Youtuber no minigame GoaGo. Como funciona o GoaGo? Cada jogador terá um lado do campo, só pode chutar até o meio de campo. A partir do momento que a bola passa, é do adversário, mas para ficar mais competitivo e divertido, você pode levantar a bola no seu campo, podendo dar um toque no ar, assim fazendo um dunk ou um aéreo, mas assim que ela encostar no chão, é do adversário, ganha aquele que marcar mais gols. Como no último campeonato, temos 16 Youtubers. A primeira fase é a fase de grupos, aonde os Youtubers de cada grupo vão disputar entre si para classificar. Cada vitória desta fase vale 2 pontos e as derrotas valem 1 ponto. O saldo de gols é o critério desse empate, caso seja necessário. Será 4 grupos, e cada grupo é composto por 4 Youtubers. O grupo A é composto pelo Firewall154, Hotknife, Cacabula Mar e Vagabes. O grupo B é composto pelo Gonzaga, Junior Play, Killer Lord Belindo e Nero. O grupo C é composto pelo Be All Full, Kick Mix, Loop e Majou. E o grupo D é composto pelo Alex Monteiro, Gabriel Sete, Porto e Van. Os dois Youtubers de cada grupo que pontuarem mais se classificarão para a segunda fase. A segunda fase é a fase do mata-mata. Perdeu, está eliminado. Primeiramente, teremos as quartas de finais, que será MD3. Quem ganha, disputará as semis, que será MD5 e a final, que será MD7. O campeonato começa no dia 7, aonde todos os Youtubers estarão postando as suas partidas na fase de grupos. As quartas devem ocorrer no dia 14, e a semis e a final serão ao vivo, com o apoio da News Cup. Lembrando que o campeonato é for fun. Nosso objetivo é trazer um conteúdo diferente para vocês, e cada Youtuber vai postar suas visões em seus canais. Espero todos vocês dia 7, para o início desse grande campeonato. Obrigado. Obrigado.